O português é, entre aspas, descobrir o Brasil e tal, porra, largou essa porra aqui, só queria saber de qual o Brasil e largou isso aqui ao Léo, cara, deixou a deriva e queria saber das especiarias lá da Índia. Então, os franceses, vendo isso, começaram a negociar, enfim. É claro, o Ville Gaillon chegou aqui, fez amizade com os índios tamois e tal, aí sim, por questão de resistência dos índios, teve a confederação dos tamois, onde é Ubatuba, entra a influência do padre Manuel da Nóbrega, Mendes Sá já era governador do Brasil e tal, e aí os portugueses viram da importância e se quisessem colonizar, tinham que acabar com os franceses aqui e com esse levante dos índios tamoios. Aí fizeram amizade com o índio Araribóia, que é da tribo dos Temiminós, eram inimigos, enfim. É aquele que fala em Niterói, Araribóia é aquele lá de Niterói. Isso, aguardem. Por isso que se chama Ilha do Governador. Araribóia, ele era da ilha de Paranapuã, que hoje é a ilha do governador, ele foi expulso daqui pelos tamoios de Aimberê e os franceses de Ville Gaillon, foi se refugiar no Espírito Santo e voltou com a esquadra de Estácio de Sá, porque ele conhecia muito bem o território aqui. Foi prometido a ele a devolução da ilha de Paranapuã. Só que depois que o Rio foi conquistado, os portugueses foram expulsos. O governador Estácio de Sá morreu, né, flechado. E tal, o salvador de Sá, primo dele, assumiu o governo do Rio. Então, gostou tanto da ilha... Desculpe. Que valor? Araribóia? Desculpe, de novo. Nós vamos te dar um outro lugar, que é ali do outro lado da Bahia. Então, deram... Tem aqui no Magia, o quê? Isso que virou Ilha do Governador. E Araribóia virou o Guardião. É a única cidade do país, ou do planeta, fundada por um indígena. Acho que é do país, fundada por um índio nativo. Então, literalmente, além do quê? É a das cidades com maior índice de desenvolvimento humano. Um lugar que eu adoro.